Música 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 Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais A última, todo mundo, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Muito obrigado! Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus Eu não sei se não me engano, mas eu não estou aqui do sol Eu não esqueci de me dar, mas eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano Ela também estava perdida, eu não me ensinava a vida Eu não me engano, eu não me engano Eu não tinha mais ninguém Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Eu não sei se não me engano, eu não me engano Ela falou você tem medo, aí eu disse que tem medo é você Falamos do que não via, o que você ficou com ninguém Ela me disse eu não sei, mas tudo sinto por você Vamos ter um tempo, o que a gente se vê Eu disse eu não sei, mas tudo sinto por você 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 Eu não vim até aqui pra desistir agora Não sei, mas tudo sinto por você 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 Porque simplesmente não tem que honesto Que caminho eu prefiro andar Sozinho, deixei que eu decida Ou minha vida Não preciso que eu me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração sonho, escrevo em letras grandes de novo pelos muros do país João o tempo eu tô mexendo com a gente sim, John eu não esqueço felicidade é uma arma quente 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 saia do meu caminho eu prefiro andar sozinho deixe que eu decida minha vida não preciso que me digam de que lado nasce o sol porque bate lá meu coração pela luz do teu cigarro na cama teu rosto ruge teu batom me diz João o tempo andou mexendo com a gente sim, John eu não esqueço a felicidade é uma arma quente 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 e que aqui eu não esqueço de que é Muito obrigado! Por mais um tempo que passou a ser um pouco do tempo Temos todo o tempo e o mundo Todas as minhas antes de mim Eu esqueço como foi o dia Sempre em ti O que eu sempre aprendi Nosso Senhor sabe É bem mais do que isso seja E por isso já não quero E se não age Se não age Se não age Vem ao sol dessa minha dança A tempestade que chega da dor dos teus olhos Castanhos Então me abraça a morte E diz mais uma vez que faleceu Estante de tudo Pelos nosso próprio tempo Pelos nosso próprio tempo Pelos nossos próprios tempos Não tenho medo do escuro Mas deixem as luzes acessar a dor O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido E o que foi novo Enfoncei São os grandes Ouvi além rock Com os grandes Com os grandes Xing Faltava a citação Open Stage, mais um sonho realizado. Faltava a citação 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 Faltava a citação